Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de volta, seguindo firme aí nas frutas do professor Marcos Venele e atendendo a pedidos, vocês podem ver que já tem um fundo previamente feito, o professor vai pintar peras e um cacho de uva só que antes galera, a gente vai mostrar, como vocês estão vendo, o professor está jogando um fundo ali com vermelho óxido transparente e um pouquinho do sombra professor ali Isso, umas folhinhas fantasmas Folhinhas fantasmas Teremos as folhas fantasmas ali da uva e também teremos as folhas com bastante movimento como foi naquele vídeo que vocês viram aí no início da nossa filmagem, um outro cacho de uva com pêssegos então quem não viu ainda, assiste esse vídeo, ficou muito bacana, o professor colocou umas folhas ali com bastante movimento e hoje o vídeo vai ser um pouquinho maior, porque nós vamos acompanhar como fazer essas folhas que não são folhas comuns, são folhas mais rebuscadas e ali, o que nós chamamos de folhas fantasmas Olha, o professor ele vai esculpindo ali, desenhando no fundo com pincel esse fundo que ele está molhadaço, galera, o professor acabou de fazer e antes que alguém me pergunte, esse fundo tem pele, tem amarelo indiano, tem amarelo ocre tem sombra, tem um pouco de carmim enfim, uma infinidade de tons ali olha que bacana, eita, já deu formato ali eu falei que você está inspirado hoje e eu estou certo, hein só essa madeira que você fez aí na parte de baixo já arrebentou depois a gente vai fazer um vídeo ensinando a fazer a madeira, tá? o professor está hoje com a corda toda olha que beleza de novo, eu vou falar que eu estou bravo está bravo de novo o dia que eu estou bravo o dia que está bravo, eu tinha um professor de história que falava isso que ele gostava de dar aula quando ele estava pé da vida que era o negócio saído olha que bonito show, professor show, show, show muito legal, hein essa luz batendo lá no fundo da tela dando, né absorvendo a luz que vem aqui na frente vocês já viram, né, galera a luz vai vir da esquerda para a direita, né o sentido aí onde está a mão do professor para baixo muito legal essas folhas fantasmas no início você vai fazendo parece que elas vão ser protagonistas ali mas a hora que você joga as folhas na frente elas meio que somem, né sim desaparecem um pouco, né professor é vou falar só para você não inclinar tanto a cabeça não, agora está bom não, não fica de lado não pode pintar da mão é que senão você aparece um pouquinho no vídeo a gente aqui, galera eu sempre falo para vocês que a gente faz um malabarismo teve até um colega que escreveu assim ah, vocês fazem um malabarismo mais legal é ruim para vocês e bom para nós, né porque tipo a gente consegue pegar todas as informações mas a ideia é essa mesmo a gente faz um malabarismo para pintar às vezes a gente não está na posição ideal, né está meio de lado assim mas é para pegar um ângulo legal da câmera, entendeu e poder levar o melhor conteúdo aí para vocês que a ideia aqui é passo a passo mesmo é ensinar de verdade não é fazer videoaula só por fazer não, a gente tem uma missão aqui que é para poder ensiná-los e deixar um pouquinho aí do nosso recado um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na estrada aí durante esses anos todos e continua aprendendo, né a gente nunca para de aprender, né professor é sempre buscando se aperfeiçoar mais sim novas técnicas, né novas possibilidades, né isso perfeito olha que show aí você jogou amarelo indiano com um pouquinho de ocre, né isso muito bom, hein aproveitando as corzinhas do fundo, né e é interessante que o professor ele alterna os tons ele está usando ali o ocre o amarelo indiano tal mas ele dosa um pouco mais um pouco menos de uma tinta ou de outra agora vai entrar um pouquinho de pele também então as luzes elas vão é elas não são iguais, né elas incidem de maneira diferente ali nas folhas até nas folhinhas fantasmas olha que legal é uma sugestão ali de folhas isso bacana, hein agora vai entrar um pele é um preenchimento melhor assim hum você que manda, professor olha que bonito ela já ficou dobradinha ali, hein vocês podem ver que são umas folhas mais é rebuscadas, né acho que pode ser essa a palavra certa elas são todas recortadas ali e tal é a folha da uva ela é toda assim é meio recortadinha, né e com bastante movimento, né show, hein que bonito, ó e a leveza, né galera que fica quando o professor puxa ali as pinceladas fica muito muito leve, né como a tinta do fundo está molhada e aí é o que eu falo sempre tem que dosar a mão você dosando ali o peso da mão você consegue fazer com que uma tinta se sobressaia sobre a outra porque se você passar o pincel com muita força ele já mistura com a tinta de baixo e não dá o efeito, entendeu então pra quem está afim de pintar florais nesse estilo que o professor está fazendo aqui molhado no molhado dosa o peso da mão esse é o segredo é o primeiro passo mais importante pra você obter êxito aí nas suas investidas na pintura óleo na pintura que muitos chamam de de ala prima, né você faz de uma de uma única vez que é o que o professor está fazendo aqui agora vamos às folhas agora as folhas em primeiro plano o professor pegou ali é o sombra natural você pegou, né sombra natural com um pouco de amarelo indiano tá um pouco de verde verde meio queimado assim, né legal olha que mistura legal, hein pessoal amarelo indiano com o sombra sombra natural ele é meio esverdeado sim o sombra natural ele já é um pouquinho esverdeado você mistura com o amarelo indiano ele já dá um tom bem legal ali aí na hora que eu jogar a claridade ele vai brotar ele brota, né ele destaca, né show bem transparente, né se alguém me perguntar eu sei que sempre vem as perguntas, né eu me antecipo mas assim sempre perguntem, tá quanto mais interação a gente tiver aqui no bloco de perguntas nossa, pra gente é muito bom fortalece muito dá bastante engajamento aqui no YouTube é mas o o professor joga o fundo todo ali e quando ele joga as luzes automaticamente ele vem puxando os recortes ali sobressai tudo e ele altera bastante o fundo ó um pouco mais de amarelo indiano ali ele carregou um pouco mais de sombra e só ele vai receber mais luz, né a gente vai jogando mais amarelado sim o que é que a folha fica um pouco mais queima mais assim amarelada, né não tão verde legal e eu ia falar antes que alguém me pergunte o professor não usa secante tá o Marcos Veneb dificilmente usa secante é muito pelo contrário dilui como vocês podem ver bastante a tinta no óleo pra correr legal na tela e dar transparência olha que legal ele não faz o médium ele só usa mesmo óleo de linhaça direto na tinta que é o perfil de cada artista, né tem gente que eu por exemplo gosto de trabalhar com o médium misturo lá o o óleo com um pouquinho de secante às vezes trabalho com secante enfim depende muito do meu tempo pro trabalho agora o professor não nos florais ele usa bastante o óleo de linhaça e sempre quando ele vai passar de um elemento pro outro ele faz a limpeza do pincel ali geralmente com algum solvente um removedor enfim é bem importante olha que bonito esse formato aí e você faz com uma facilidade o formato a folha da uva ela se divide em um cinco bloquinhos mais ou menos dependendo da posição que ela está legal mas assim só de ver você fazer o fundo e a facilidade com que sai parece tão fácil parece bem simples como é que se diz vamos dar uma dicasinha de ovo opa manda aí cada vez que você vai fazer uma folha de uva divide ela já com com aquele a nervurinha dela ah aí pessoal dica de ouro do professor Marcos Veneli ele já vai dividir a folha aí ó nessa nervura né que vem ali do caule ele já divide hum ele já divide as partes pra saber as luzes ali ficarem bem distribuídas cortou em cinco tá e aí você vai dar a luz individualmente nessas cinco pontas é isso a gente vai dosando as luzes até onde está nossa professor obrigado por compartilhar com a gente hein eu falo com a gente porque eu também sou um aluno aqui do professor então eu sou um aluno que não vem fazendo aula né já faz um tempo que eu não faço aula com o Veneli mas o que eu aprendi de florais aqui vou falar que noventa por cento porque eu tive também outros professores mas boa parte aqui o aprendizado foi todo com o Marcos show de bola hein vamos jogar um verdinho aqui um verde inglês com amarelinho ok agora agora vem as cores né verde inglês um pouco de amarelo indiano e um pouco de pele essa é uma folha que ela estava mais dobrada então a nervurinha está na parte de baixo isso aí já fica escondida ó esse lance da nervurinha aí já vale a aula hein que às vezes a gente fala como que eu vou aplicar a luz uma folha com cinco pontas tá aí a dica divide ela antes ali na na nervurinha fica mais fácil pra você ter a referência no fundo todo molhado essa é uma folha mais dobrada ó eita a mão do professor tá leve ali dá até pra ver aqui e que pincel é esse pincel chato de certas macias pode ser qualquer pincel desde que as cedas estejam juntinhas não precisa ser aquele pincel caríssimo de pelo de Marta pode ser um pelo sintético ou intermediário não tem problema o único que não dá que aí não dá pra fazer esse tipo de acabamento é o pincel daquelas cedas amarelas pincel de cabo amarelo esse se você quiser utiliza mais pro fundo agora vai entrar mais um pouco de verde inglês ali ó show hein junto com uma luz né com um pouquinho amarelo e branco olha que destaque já ó a força que vai ficando aí bacana já dá pra ver ó que legal é senhoras e senhores bastante movimento com o professor Marcos Veneli movimento numa tela onde a pintura sempre está parada não é um gif mas tem bastante movimento movimento na pintura é quando você olha assim parece que aquele momento sei lá meio que estava batendo uma uma brisa ali as folhas se movimentaram um pouco é você não deixa todas a mesma posição né isso é movimento na tela entendeu isso é fundamental agora olha as misturas ali amarelo e cálimo claro verde inglês um pouco de amarelo indiano um pouco de pele olha o tom que show que show de bola isso hein esses tons sensacionais relembrando o fundo foi feito com sombra e também com amarelo indiano o professor dosou um pouco mais de sombra natural em algumas partes e colocou um pouco mais de amarelo indiano nas outras e agora ele vem dando essas luzes maravilhosas aí com verde verde inglês pele amarelo de cálimo claro e amarelo indiano olha o professor como é que é malandro ele colocou uma luz mais forte naquela folha que está lá no fundo e essa está um pouco mais escura olha o destaque de uma sobre a outra eita o professor é malandro na pintura eu estou falando que hoje você está você tem que pintar todo dia quando você está bravo mesmo que aí o negócio rende o dia que eu chegar aqui e você tiver calma eu vou voltar para trás com a maletinha e volto no outro dia calminha vai sair não vai sair olha que show que ficou essa folha está meio que dobrada uma abraçando a outra nossa sensacional as nervurinhas fazendo efeito na distribuição que bonito já falei isso uma vez vou falar de novo que aula sensacional isso que ainda a gente nem foi para as frutas quando foi para as frutas então aí que o bicho vai pegar olha só esse tom está sensacional ele é levemente esverdeado bem que você falou o sombra natural ele é esverdeado então quando você joga as luzes ele fica levemente esverdeado show de bola e a presença do verde inglês com um pouquinho agora de branco o professor já vai puxar ali olha que jogo de luz nessa folha sensacional muito legal nossa show bom mesmo cara e assim eu sempre que eu olho as folhas de uva em alguns arranjos por aí eu admiro bastante dentro da pintura porque não é tão simples não é uma folha mais próxima assim simples não que a da rosa seja simples mas perto dessa é né olha que legal agora o professor pegou um pouquinho de carmin não é o não é o vermelho óxido perdão vermelho óxido com o amarelo indiano e um pouquinho de pele ele fez uma mistureba ali na na palheta e aí ele já vai fazer uma folha mais envelhecida é uma tela mais escurinha show mas com tons complementares ali né mais escuro olha que legal galera amarelo indiano com vermelho óxido ó e um pouquinho de pele tá agora tá entrando um pouquinho do ocre também tá todo mundo ali ocre pele indiano e vermelho óxido que que é isso hein esse quadro vai dar ibope hein tá bonito o negócio hein e antes que alguém me pergunte tá bem eu falo isso como se as pessoas não pudessem adiantar o vídeo né o cacho de uva ele será é uva roxa né é uma aquela mais escura né legal porque o professor da outra vez fez um cacho de uva rosada que é aquele que tava no início do vídeo e agora o professor vai fazer a uva roxa que vai dar um destaque legal ali com as duas peras o professor tá incrementando a fruteira começou com pêssego uva aí depois foi pra maçã e agora temos pera e uva novamente olha que bonito caraca essa daí tá aquelas folhas da revista hein isso aqueles tons que você usou na revista lá atrás que outro dia a gente postou um short vídeo aí aliás você que está chegando agora você sabe que eu vou perguntar né já se inscreveu no canal ai 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 se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo por que porque aqui tudo é gratuito fazemos tudo com muito amor com muito carinho com muita dedicação e pedimos isso apenas como uma contrapartida pra gente sentir cada vez mais motivado e crescer o canal aqui no youtube a nossa ideia é criar uma variedade muito grande de vídeos com uma excelência como esses que vocês estão vendo aí pela mão do professor eu sou um pouquinho mais desvirtuado eu faço umas coisas mais diferentonas o professor vai mais no lado clássico né pelo qual ele é reconhecido não só aqui no Brasil mas também fora do Brasil enfim pra trazer pra vocês várias experiências aqui a nossa ideia é que precisou de alguma coisa pô vou lá no canal do merceneiro e do professor Marcos Veneiro eu sei que eu vou encontrar alguma resposta dentro seja de paisagem casario marinha espatulado flores frutas essa nossa ideia então tá chegando agora já se inscreve hein ah e fique à vontade pode compartilhar o nosso conteúdo com quem você quiser quanto mais arte melhor eu tô vendo que você jogou ali um negocinho escuro você fez uns recortes tá demais hein fez umas sombrinhas tá demais você fez uma sombra você deixou ela recortada também sim é pra dar mais profundidade deu total ó são simples pinceladas mas que galera vale a pena hein vale a pena ver o professor caprichar desse jeito agora nós vamos pra agora vamos pra quem que vai vir primeiro as peras né primeiro as peras beleza depois vem a uva aqui ela tá aqui na frente né seguimos galera agora com as peras olha lá e pra você que achou que já ia entrar um verde negativo o professor tá jogando aí o amarelo de cadinho claro misturado com indiana ó lá fazendo formatinho de leve deixando se envolver um pouco com a sujeirinha do fundo da tela ali o professor vai fazendo o fundo arredondadinho ali da parte de baixo da pera né o formatinho ali da pera olha que legal vai ficar bacana hein já vai dando formato ó bem na manha bem de leve que legal amarelo hein quem diria é tem bastante amarelo mesmo na pera né quando você olha depois vai jogar uns verdes aí vamos ver como o professor vai trabalhar essa parte aí do de cima que é mais é arredondadinha também mas é mais fininha é aquele piquinho dela né isso ela se divide você dividiu e você está deixando uma parte ali em branco ela tem uma divisãozinha né a parte mais gordinha a parte beleza para dar volume ali mesmo né isso legal é a pera ela tem assim o formato de uma lâmpada né é isso depois você vai acertando ali olha que legal e é uma fruta que você vê bastante retratado né não tem como fugir quando você vai trabalhar uma natureza morta morta tal aí você acaba colocando ali sempre uma maçã uma pera uva e ó professor eu já vou deixar aqui uma sugestão aí você pensa com carinho aqui no meio do vídeo no próximo vídeo mesmo se eu não sei se ela é muito demorada a Romã é demorada para fazer? ah sim eu já tinha pensado ela é demorada? não muito tá porque senão a gente Romã hein galera não é qualquer Romã o professor faz uma Romã aberta é aí que o bicho pega é e fica bonito hein telas do Marcos onde tem uma Romãzinha ali transparente fica bacana olha que legal o fundo dessa pera hein quem diria amarelo de cadmo claro com amarelo de ano agora eu já estou pondo um pouco do ocre para ir fechando um pouco aqui a cor porque como eles são transparentes né aí eu vou pôr uma cor mais mais sólida né isso é o ocre ele ele faz essa função né aí eu vou misturar um pouco do ocre agora vem o óxido transparente o óxido olha o vermelho óxido transparente ali ó para fazer a sombra dela aqui desse lado perfeito perfeito que bacana hein galera olha só os tons de amarelo aí nas nossas peras e agora o óxido vai entrar ali de novo já uma sombra mais forte ali agora para o senhor pegar o óxido com um pouquinho de ocre para tampar um pouco ali a transparência e como sempre a mão leve ali para trabalhar essas pinceladas para uma tinta não fundir de vez na outra e não virar uma coisa só né olha que show o óxido é ainda sujo das outras tintas ali que ele já aproveitou e jogou misturou ali no verde inglês verde inglês com indiano que show muito bacana peras para nós olha as pinceladinhas redondinhas fazendo o formato como que dá o formato certinho essa pincelada sua aí muito legal e o professor vai chegando vai deixando bem na boa dá uma limpadinha quando vai dar as luzes agora você limpou o pincel né vai jogar mais amarelinho aí nós vamos juntando é uma sequência toda né professor é não mistura a luz com sombra isso vai conferindo o formato nela também né aí você já jogou uma sombrinha de leve ali para fazer aquela barriguinha dela né isso ela tem uma cinturinha olha que barato que ficou nessa pincelada putz que legal olha lá bem assim aí é o óxido fazendo isso viu galera isso vermelho óxido show hein lá vai o verde inglês vou pôr um pouco desse sobra também sobra natural já um verde meio bacana sobra natural com um pouquinho só de verlinho desse ó porque quando você olha a pera você vê vários tons ali né cê vê uns amarelos verde tem essas partes que são mais escurinhas aí que estão sendo representadas com o vermelho óxido transparente que bacana e agora por que não jogar aquele laranja aquele alaranjadinho aquele avermelhado que ela tem né que dá aquela cara pesca saborosa sim muito bom ué feira é muito bom né para falar a verdade feira é muito bom quando era criança não comia tanto né porque era uma fruta relativamente cara hoje meio que popularizou um pouco mais né eu vou contar aqui pra vocês uma história no meio da pintura que vai pintando professora eu vou contar aqui eu estudava na no colégio então a gente tinha a semana da salada de fruta então funcionava assim é cada aluno levava uma fruta pra aí eram durante dois dias eram assim você podia levar uma fruta num dia não precisava levar no outro então por exemplo segunda e terça você levava lá as frutas beleza e na quarta-feira tinha salada de fruta com a fruta que os alunos levavam eu vou falar que noventa por cento da salada de fruta era banana professor que era a fruta mais barata que tinha na época e a gente né o poder aquisitivo das famílias né hoje em dia não que que tenha melhorado tanto né mas assim era bem mais difícil né na nossa época lá de criança e nessa gente comia a saladinha de fruta então quando vinha um pedacinho de pera ou de maçã ali a gente comemorava era mais ou menos assim olha que legal que ficou esses tons aí dessa pera em que show tem um pouquinho de tudo aí tem o verde tem o amarelinho da pera tem aquela partezinha mais avermelhada ali que você fez com o alaranjado que bonito hein agora na outra é a mesma coisa a mesma coisa legal com o alaranjado bacana fazendo ali ah olha só muito né que legal e o verde entrou bem pouco ali né e o jovem e o jovem são umas pedras mais maduras né e essas vão mais amareladinhas aí muito show de bola agora limpa bem só para não caminar muito com esses vermelhos né beleza show vai lá amarela indiana olha olha como já mudou o tom ali vai puxando a amarela indiana ali o pintãozinho tava limpo só pegou a amarela indiana e aos poucos vai fundindo uma cor na outra já fez a partezinha ali onde tem o cabinho aí provavelmente você vai jogar os cabinhos depois né perfeito é o último do último tá é o granfinale aí da da pera que legal vou usar uns pincelzinhos menores também e aí sem medo de ser feliz professor ele vai um pouco de amarela de cálimo claro agora já intercalou ali com com aquele alaranjado que tava ali ela já vai ganhando formato já vai ganhando volume é agora sim ele ali verde inglês eu vejo inglês ali em cima da amarela e já dá uma amareladinha linda ou tal e a mão leve hein galera muito leve show tá ficando com formato muito bom muito muito bom vermelho óxido com um pouquinho de sombra desculpa é eu tô aqui não eu tô ali também com pode ser o óxido com um pouquinho do sombra perfeito só pra dar um contorninho aqui legal bacana pra deixar em menos destaque contorno ali né pra dar mais profundidade né perfeito é o vermelho óxido com sombra galera aqui porque ela tá contra a outra assim muito bom olha que legal tô admirando aqui também esse jogo todo de luz aí ah é difícil galera é treino o professor já tem a mão treinada vai interpretando as cores mas com o tempo dá pra chegar lá tranquilo treinando com certeza é que a referência que eu tenho é a referência que eu tenho é quase uma pera natural legal mesmo é uma seria uma pintura mas é uma coisa bem próximo da realidade né bem realista legal show de bola olha o verde inglês entrando ali ele entra agora mais com um pouquinho do sombra perfeito que bacana eu tô em cima não de jeito nenhum pode vir até mais pra frente se quiser ficar melhor aí pra pintar nossa muito legal e os tons né estão todos aí complementares tons assim diferentes né em relação às folhas enfim professor caprichando aí nessas peras hein galera pra nós ó que bacana que mistura bacana de cores de de volume olha como fica legal olha aqui ó o jeitinho que pega aqui como assando né só de canto certo com canto dele pra não misturar tudo olha que bacana ó galera bem eu acho que a pera até mais não sei ela é parece que ela é fácil mas eu acho que a mais a maçã é mais fácil né porque a maçã não tem essa dobrinha isso isso verdade ela não tem essa cinturinha aí como você mesmo tinha dito isso nossa mas ficou sensacional que dificulta a pera essa cinturinha ah mas a gente tá vendo pelas suas mãos aí como como fazer né é que professor pra quem tá aprendendo é legal já aprender com qualidade ah pô no começo eu vou tentar fazer talvez seja um pouco mais difícil mas a interpretação o vídeo tá aqui se for no passo a passo com bastante calma de repente trabalhando mas pode trabalhar com ela também em etapas perfeito fica legal dá um fundo amarelo bem vindo com as outras cores também perfeito ficou sensacional sensacional sem problema esses tons amarelados aí com um pouco de verde e principalmente com essas partes laranjas aí ficou muito legal agora é o óxido ali ó a galera entrando pra fazer ali a parte onde tem um cabinho ali isso tem um furinho isso vimos isso na maçã na outra etapa que você fez a maçã na outra tela aqui também e agora lembrando a gente tá na série de frutas aqui com o professor Marcos Veneli professor deu tempo nos florais é a o carro-chefe né é são as grandes estrelas aí da pintura do Marcos mas 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 como eu sempre falo aqui a gente quer trazer todo tipo de conteúdo aqui todo tipo tanto que eu comecei a investir também na parte dos casarios né o vídeo que eu postei o último é de um casario e assim sucessivamente a gente vai sempre tá trazendo temas variados aqui pra vocês sim a preocupação é que vocês tenham sempre bastante conteúdo agora vai entrar uma luz aí é isso é não deixa eu só vou pôr mais um amarelinho aqui perfeito então agora entram as luzes professor com o amarelo de cádimo claro tá jogando ali um pouco mais de luz um pouco mais de formato ali na pera bacana amarelo de cádimo claro puro show professor vou moderar um pouco mais bonito hein tá bonito esse negócio hein agora eu venho com as luzes agora que eu venho com brancos beleza branco com um pouco de amarelo de cádimo claro isso show lembrando que o professor utiliza algumas referências pra composição inclusive tonais né da pera o professor busca as referências então por isso que ele tá trabalhando tá trabalhando com esses tons porém ele traz um pouco pra realidade da pintura dele o professor tem um estilo próprio né tanto nos florais quanto nas frutas então a referência acaba sendo só pra composição de tons mas aí o professor dá a interpretação artística dele olha que show agora que entrou essa luz aí hein é o branco com amarelo de cádimo claro isso muito legal muito legal olha lá o professor trabalha ali a cinturinha da da pera que bacana é galera frutas e olha como é que ficou show de bola que legal que tá ficando isso e haja pincel e haja pincel limpa pincel porque tem que descontaminar pra poder dar essas esfumaçadinhas aí legais ó nossa muito bacana e eu vou falar pintar esse tipo de composição já é desafiador né com essa qualidade de variação de tons estilo e com a tinta molhada aí é bem mais burocrático mas estamos em boas mãos aí com o professor Marcos agora entrou uma força ali do branco agora é aquela luz principal olha isso cara dá pra pegar com a mão ali a a pera tá sensacional aquela volta ali de cima dela meio esverdeada cara sem palavras muito 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 show de bola que bonito Benelli cara essa luz aí deu o rumo que não é uma coisa alisadinha né não ela tem umas imperfeições na casca sim é bem próxima do natural né bem próxima aquela coisa alisadinha não não porque senão acaba ficando muito fica um pouco artificial né aí quando você deixa mais marcado é dá identidade pro negócio né olha só essa de pé aí agora também com essas luzes vou te falar viu olha como o professor separa as luzes ali aí dá mais ênfase ainda na na parte entre a cintura ali digamos assim da pera e o restante da composição dela muito bacana muito legal agora o professor pegou um pouquinho de óxido ali um pouquinho de laranja com os breves que acabou ela tem umas manchinhas mais fortes né uns amassadinhos olha lá não pensa que acabou eis que é quer deixar pintura bacana é isso não é professor quer deixar com naturalidade é isso aí muito legal ó ó a sombra entrando ali e dá-lhe volume dá-lhe volume peras folhas de uva e um cacho de uva a única coisa que vocês não acompanharam e que eu prometo que a gente vai mostrar em alguma videoaula é como o professor fez essa madeira aí da mesa toda rebuscada a negra fez essa madeira batendo papo aqui comigo viu vou falar pra vocês que o negócio aqui é complicado o senhor vai batendo um papo só vou acompanhando dali a pouco aparece um monte de nó no meio da madeira você fala rapaz beleza né ó o professor entrando de leve ali ó umas pinceladinhas ficou show hein muito legal não me canso de elogiar aqui porque tá muito bacana agora o ocre com um pouquinho de amarelo indiano da parte de baixo ali tá meio sei que manda ah pra fazer entrar mais ali na mesa né depois vem as uvas ali por cima também acaba meio que tampando um pouquinho aquela parte doando show professor caprichando pra gente pra deixar um vídeo bem bacana aqui no canal mais um né da série de frutas do professor Marcos Veneli show professor olha lá lá vem o cabinho eita agora vem com um pouco de sombra um pouco de vermelho óxido o cabinho não pode faltar né não sempre tem esse cabinho eu vou falar que é difícil de arrancar às vezes você arranca um pedacinho da pera junto com ele ele é meio grosso ele tá lá bem enraizado ali né que bacana agora vem uma luzinha nele também daqui a pouco com branco um pouquinho de ocre um pouquinho de amarelo o professor vai fazer uma luzinha pra colocar ali no cabinho olha que eita até eu prendi a respiração aqui ficou muito 10 essa luzinha aí agora na parte de cima olha lá galera tem que ver que o branco nem pensar né o branco ele entra ali junto com o ocre com o amarelo indiano mas ele não é o protagonista ali pra não ficar esbranquiçado o negócio olha só profundidade até no cabinho da pera na sequência agora o professor vai entrar ali nas uvas ele tá jogando esse fundo com violeta e o carmim e se vocês perceberem em algumas partes ele vai deixar um pouco mais de violeta e um pouco mais de carmim talvez a gente tenha até um pouco de marrom bandico em algumas mas nesse momento é violeta e carmim olha que legal o professor fazendo a mistura ali dos dois que essas são uvas roxas né só que aí quando a gente fala roxo não é o roxo roxo tem que entrar o carmim junto com violeta no fundo que é o que vai dar a transparência ali depois na hora que o professor for trabalhar olha que legal ele faz arredondadinho ah um erro que a gente comete muito quando a gente vai fazer os cachos de uva eu falo por mim também que eu tinha esse vício aí ela já querer deixar formato em tudo não deixa formato principalmente nas que estão de fora e dentro há uma mistura um pouco maior porque depois ele vai criando ali sobrepondo uma uva sobre a outra olha que bacana eu me lembrei agora do fundo até das hortências que são mais ou menos assim né você trabalha mais da parte externa para dar o o formato né da hortência e depois no meio é mais misturado você vai esculpindo ali depois né a uva é a mesma coisa olha que bacana e as pinceladas ali com bastante violeta e carmim carmim é uma cor que o professor Marcos Joliet vocês já perceberam que ele usa bastante né isso carmim está sempre presente na tua palheta né professor mas nas rosas vermelhas entra bastante carmim às vezes nas rosas mais puxadas por champanhe acho que você utiliza também né enfim olha que bonito essa essa uvinha que fica pendurada aí na na ponta da mesa ela é bem a clássica é muito show tudo igual que bacana e eu vou falar pra você que esse tom de carmim com violeta em contraste com a atmosfera das cores dessa tela vai ficar sensacional principalmente com esse amarelado esverdeado das peras ali no fundo muito bom você mistura até um pouquinho do marrom bandique agora isso pra algumas mais profundas sim pra mais sombra né isso bacana marrom bandique com violeta e carmim nesse momento hein três cores o professor começou com carmim e violeta nas mais da da aquelas que estavam mais na beirada né que vão ficar ali com mais transparência e no meio ali onde a coisa é mais densa ele colocou um pouquinho agora assim um vermelhinho aqui pra dar uma luz um vermelhinho com carminho ali no meio legal pra clarear essas de cima assim aqui no vídeo a gente já vê isso hein levemente mas já dá pra ver também vai dando um volume olha lá que bacana agora assim começa a esculpir ali a desenhar as uvinhas ali olha só que legal vale a pena observar bastante essas pinceladas agora o professor pegou um pincel menor chato isso vai ir dando as vai começar com vermelho chinês não é um alaranjado com alaranjado esse mas não é o alaranjado claro é o mais escuro quase o vermelho francês também perfeito poderia ser bacana você vai fazer aquela parte de luz na parte de baixo dela né isso que é a luz que passa pela uva e reflete na parte de baixo né que a luz como a uva ela é meia translúcida né algumas né aí dá essa essa aparência olha que legal já começam a surgir ali as primeiras uvinhas as pinceladas do professor Marcos Denelli que show de bola que tela colorida bacana que tá ficando essa da nossa videoaula aqui série de frutas do professor Marcos Denelli pra vocês muito show gente que tá tão habituada ver rosas o professor tá aí a fruteira vai aumentar tem tá pra vir a Romã pedi a Romã aí no meio do vídeo e a Romã fica bacana hein a Romã dá um efeito legal olha que bacana e aí o professor vem uma uma ali sobrepondo as uvinhas deixando no formato legal quiser vir mais pra frente da tela pode vir viu professor não tá ficando na frente da tela não fica melhor aí na posição pra você poder pintar show hein aqui no vídeo já dá pra ver direitinho a luminosidade na parte de baixo já tá dando né agora o que que você tá aprontando aí agora é assim a mesma mistura do fundo eu vou misturar com um pouquinho do branco tá então é carmin muito pouquinho tá carmin violeta e um pouquinho de branco isso tá bom aí você vai começar a fazer as luzes as luzes beleza pode vir professor pode vir que não tem problema pode vir aí eu começo já com uma de cima perfeito deixa eu pegar um pincel menor pode ficar à vontade pode vir bem pra frente que não tá na frente da tela não essas são nossas preocupações aqui tá pessoal nossas mazelas pra que o vídeo não tenha o professor aparecendo e sim o quadro né a gente privilegia a arte aqui então a gente faz um malabarismo às vezes pra poder trazer o melhor pra vocês lá vai o professor pra dar o formatinho olha a pinceladinha como é que é ó meia lua ali já vai ficando o formatinho da uva olha que bacana show hein pode ficar à vontade pode vir bem pra frente se não tá mesmo aparecendo ali que legal mesmo estilo que o professor fez no outro quadro só que o outro as uvas eram rosadas e aqui o professor tá trabalhando uvas roxas e vocês perceberam que colocou a luz na parte de baixo nas principais aqui da frente porque as do fundo como elas não vão aparecer muito não tem essa necessidade ali e vai lá violeta carlin e branco pra vocês intercalando e dando formatinho ali das uvas que legal show hein ó cada uma tem uma identidade como eu já falei né tem umas que ficam um pouquinho maiores outras são mais ovaladas outras mais redondinhas isso é importante também porque um cacho de uva uma uva nunca é igual a outra né a gente tem que se atentar aos pequenos detalhes sim com certeza e geralmente as pequenininhas são as menores estão mais azedas né porque não deu tempo de amadurecer olha que legal nossa professor muito show hein e aqui no vídeo o efeito que tá dando aqui tá bem próximo do que eu tô vendo aqui da realidade a câmera aqui ajuda bastante investimento aqui que nós fizemos pra trazer um recurso muito bacana pra vocês bem próximo da realidade e por isso que o professor tá sempre incomodando aqui vou lembrar mais uma vez inscreva-se no canal se tá chegando agora se já tá inscrito bacana deixe seu comentário deixe seu like e acima de tudo todo mundo compartilhem o nosso conteúdo indiscriminadamente quanto mais arte melhor fala a verdade olha que coisa linda show hein professor com a mão bem leve fazendo essas luzes puxando ah professor eu tenho dificuldade de pintar com a tela úmida legal já viu como faz o fundo já interpretou os tons depois você pode fazer o fundo e deixar secar um pouquinho ou deixar secar de tudo pra você poder fazer ali as uvas depois no formatinho aí você já não fica tão preocupado ali em relação a essa questão ter que trabalhar molhado no molhado ali mais sombra dando bastante volume no cacho de uva que legal hein olha só e vai variando aí os tons do professor sempre fazendo as correções legal se precisar sempre tem que ter não tem como né professor tem que ir acertando tudo aí e olha ele tá com volume legal hein quando você joga as luzes na parte de cima e deixa essas partes intercaladas mais escuras automaticamente você dá o volume no cacho de uva é muito importante a gente fixar esse aprendizado muito legal muito bonito mesmo e é umas uvas bonitinhas ali show de bola acho de uvas roxas pontinhas aí esses esse é o principal detalhe dessas luzes né intercaladas aí ó que bacana e não é o branco puro tá galera o professor mistura o branco ali com o carmin com um pouco de violeta porque se ele for puro aí não fica legal aí fica meio artificial que bonito hein show hein ó como o professor já vai dando uma luz mais fraca é virar pra trás é show professor que cacho de uva bacana hein bastante contraste bastante volume e esse segredinho dessas luzes mais apagadas digamos assim é show de bola é sensacional sensacional tá com volume tremendo tá com volume tremendo agora eu vou jogar um galho mas eu tinha certeza que você ia fazer isso é um galinho entre aí fica legal pra quem tá prendendo isso dá um frio na barriga você vai jogar galho por cima das suas folhas são bonitas aí mas tudo bem então estamos na onda profissional enfrentamos a respiração e lá vem o galinho ó e vem numa tacada só olha que bonito pessoal que desenha praticamente o galinho sim tá mas vai quem tá prendendo assim vai um Eduardo Merceneiro fazer isso numa tacada só assim tem que prender a respiração porque senão não sai não e mesmo assim dá uma cremedinha chega perto do cacho de uva muito legal olha que bonito pessoal e antes que me perguntem ele misturou ali o violeta com um pouco de marrom bandique é isso? é o marrom bandique e o 301 301 é o vermelho óxido transparente então bandique com vermelho óxido transparente agora aqui nos meios também né sempre tem aqueles galinhos perto que você costuma colocar aí já um pouquinho mais claros né pra eles darem destaque no meio do cacho de uva isso as vezes a galera ela não coloca aí é bom colocar né porque você tem os galinhos ali né que são onde as uvas estão presas ali né então é bom que eles apareçam de forma bem discreta no meio do cacho de uva que bacana hein olha lá olha como fica bonito show de bola dá uma suporte nelas né e outra embeleza dá dá mais consistência no cacho de uva ali nossa ele está fenomenal eu tinha certeza que esse tom roxo com o amarelado dessas peras ia dar um belo destaque alguns arremates ali na parte das folhas sensacional hein olha Benelli você fez ali as maçãs você fez também os pêssegos só que esse daí você sobressaiu ficou muito show de bola a composição de cor desse quadro ficou fenomenal está aprovado professor? aprovado eu sei que você alisaria mais ainda que eu te conheço eu também sou igual a gente fica ali perfumando o quadro mas o intuito é trazer pra vocês o aprendizado e creio que vocês puderam absorver bastante dessa aula sem palavras galera professor Marcos Venelli na série de frutas e pra você que nos acompanhou até aqui seja inscrito ou não não está inscrito aproveita e já se inscreve se inscreveu agora? beleza já compartilha o conteúdo ajuda esses dois professores a crescerem cada vez mais aqui no youtube muito obrigado pessoal fiquem com Deus e contem sempre com a gente que aqui toda semana tem vídeo novo no canal um beijo bem forte um abraço pra vocês e valeu um beijo e valeu um beijo